Salve! Salve, baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui no CSGO.net para ganharmos alguma skinzinha para fazermos sorteios relâmpagos pra vocês. Vou tentar pegar mais de uma faca hoje, porque toda live tem sorteio relâmpago para as pessoas que depositam usando o cupom SORTE aqui no CSGO.net. O cupom SORTE te dá 40% de bônus e você ainda participa do sorteio mensal, que são duas Alpes Medusa mais cinco facas. Absurdo, sorteio exclusivo do mês de março e também de todo dia um sorteio relâmpago diferente. Então se você aparecer aqui na live no dia 28 de março, vai ter sorteio relâmpago? Vai! E pras pessoas que depositarem no dia do sorteio relâmpago, pode participar, perfeito? Então dia 21 tem sorteio relâmpago, 22 tem sorteio relâmpago, 23 tem sorteio relâmpago, 24... Todo dia! E todo dia, se você depositar, vem na live pra participar do sorteio relâmpago. Na live de hoje, por exemplo, é o sorteio relâmpago de uma Talon de 1.800 reais. Talon Brasas, StatTrek. Depositou um dólar e já pode participar. Então a cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou abrir as caixas dos bônus. Eu vou chegar aqui na Operator, vou clicar 10 vezes e toma faca. Eu falei pra vocês que eu ia ganhar coisa foda hoje, cara. Tá lá! Estileto dopla! 457 dólares! Alpione Taíge! 426 dólares! Chama! Eu já vou chegar aqui, ó. Estileto. Pegar. A estileto não está disponível. Será que ela vem Casey Hardenage Blue Jams? Vou pegar, mano. Vou pegar essa daqui pra ver se vem Blue Jams. Essa Alpione Taíge aqui, ela tá dando um erro. Acorreu um erro no mercado, tá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um contrato com todas essas outras skins e eu vou deixar essa Alp aqui de boa. É um contrato de 200 dólares e foi. Caralho! Outra Oni Taíge? Tá, vamos lá, clã. Vou abrir mais caixas. Operations! Se tem uma caixa que eu falo pra vocês guardarem bonus points pra abrir essa Operation. A galera, às vezes, acumula dois bonus points e abre já do Monese, do Simple. Eu recomendo que vocês esperem, guardem os seus bonus points pra abrir a Operation, porque ela é realmente uma caixa boa. Ela é realmente uma caixa boa. Ó, se a gente for ver aqui... Eita! 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 Ah, meu Deus do céu! 50 dólares, 170 dólares, 40 dólares, 30 dólares. Você vê, a pior skin que veio foi a... Block Vogue. Eu vou vender tudo, mano, pra gente acumular saldo, pra gente tentar fazer loucura. Saulão, meu Deus. Olha o meu profite. Meu Deus. Eita, teve um inscrito aqui que chegou na live falando que profitou muito. Que diabo! Um dólar virou uma Huntsman Lory de 300. O do diabo! Que isso, diabo! Saul, eu depositei um dólar só pra participar do sorteio relâmpago. Mano, o inscrito acabou de depositar um dólar, que é o mínimo pra poder participar do sorteio relâmpago. Um dólar usando o cupom sorte vira 1,40. Mano, ele literalmente falou, mano, com um dólar eu não ganho nada mesmo. Eu vou jogar numa Huntsman Lory, tá ligado? Tipo, foda-se. Chegou a baioneta, Cle. Ela veio bem desgastada e está de track. Vamos ver como é que ela veio. E aí, clã? Pra sorteio relâmpago pra vocês. Tem seu valor? Tem, tem. Pega. Devolve. Só queremos se vier Blue Jam. Devolve, devolve. Porra, mano, eu quero um bagulho que seja decisão unânime, tá ligado? Que todo mundo gostasse de ganhar. Se tem gente que não vai gostar de ganhar, eu vou recusar, velho. Aí você mima muito chat, Saulão. Mas, porra, é o meu chat. Se eu não mimar, quem vai mimar, velho? Vamos lá, mais 10 operations. Puta que pariu! Vamos, caralho! M9, baioneta Doppler! Tirar essa Doppler daqui e vamos fazer um contrato aqui de 200 redol. Ah, 200 virou 170. Mano, a gente tá com 3 mil de saldo e estamos com 2 mil, porque tem que contar esses 400 de skin. Hoje eu tô grandão. Hoje eu tô grandão e eu vou mais 10. Agora não veio. Contrato e... Interessante de se solicitar. Ela vai tá feia, Saulão. Caralho, o bagulho nem chegou ainda. Vocês já tão falando que não quer, velho. O chat tá mimado pra caralho mesmo, tá? Ah, chegou já, hein? É, realmente. Ela veio veterana de guerra. É, se a baioneta vocês não queriam, essa daqui vocês mandam atacar fogo, velho. Essa M9 Doppler é muito cara pra fazer sorteio diário. Uma dessa daqui teria que entrar no sorteio mensal, porque ela é muito cara. A gente, tipo, a gente não pode passar. Tipo, o diário não pode ser uma faca melhor do que a do mensal. Porque senão a gente perde a linha. A gente ajuda a nós. Ajuda a nós. Ajuda a nós. Ajuda a nós o quê, pô? Não pode. Aí depois, sabe o que que vira aqui? Aqui vira a Argentina. Depois que a gente passa do negócio, vocês vão querer M9 Doppler todo dia. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar algumas skins na casa dos 300 dólares que são pra sorteios diários. O que eu gostaria de pegar aqui? Flipkase e Radnett, que se vier Blue Jam, estouramos. Qual que é o número da Yakuza lá mesmo? 893. O chat decora, velho. 30 dólares já foi de berço. 80 dólares já foi de berço. 120 dólares já foi de berço. 160 dólares já foi de berço. 200 dólares já foi de berço. Agora aqui eu já tô pro... Foda-se. O manu cu da Yakuza... Yasutaka. Maluco que eu chamo. Da Yasutaka, velho. É. Já vamos pegando um monte que a gente já solicita um monte de uma vez, tá ligado? Shadow Fade. Vocês se simpatizam com ela? Pegamos. Caralho, velho. Eu tô sangrando. Pegamos. Tá good, tá good. Flip Freehand, vocês se simpatizam com ela também? Manela, eu vou pegar de primeira assim, ó. Toma. Avisei? Eu avisei que eu ia pegar ela de primeira. Vamos tentar pegar mais uma. E uma... Baioneta Rustcoat. Salon? Daqui eu vou dar três tiros de meio por cento. Um, dois, três e já vou pegar logo agora. Caralho, o maluco é brabo. Aí a galera vai falar, porra, sabe muito, Salon. E eu vou falar, eu que sei. Vou vender essas alpes aqui, na moral. Eu quero só faca. Não quero luva também não, eu quero só faca. A gente já pegou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete facas. Boi do tigrão. Boi do tigrão agora. Três tiros ruins. Um, dois, três. E agora um de 33 pra garantir. Caralho, eu sei muito! Puta que pariu, na moral. Digita aí, sabe muito, Salon. Salon, tu sabe muito. É louco, mano. Já é a terceira vez consecutiva que eu faço a estratégia e toma, moleque. Aí, clá, flip. Uh, uh, não, não. Recuso. Hi, Saulo, it's me, the gringo. I'm looking you refusing the trade offers. No, 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 gringo. I'm not refused. I think you need to use glasses because I just take to show, show to viewers how if you draw one skin, but I'm not interested in one flip knife at the moment. Perfect? It's just to show to stream. Uma classic case. Esquipa três, ó. Um, dois, três. Eu só falo uma coisa, 100% de aproveitamento. Porra, mas aí acelerou, né? Deixa eu ver um bagulho. Vou clicar cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma, não. Mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Já deu nada. Eu vou até pegar. Para, cara. Tu não vai pegar. Tu não vai. Ah, agora que eu vou. Vocês acham que é impossível ganhar com 0.67? O inscrito acabou de fazer um dólar virar uma faca de 300, pô. Tá lá! Aí! Chama! Tamo bem. Tamo bem demais, velho. Vamos aumentar aqui para 350 só para nós ver o que tem aqui de bom. Vocês gostariam de um sorteio relâmpago de uma luva caoutchum? Essa daqui, tipo, é uma que muita gente quer. Então vamos nela. Esquipa três. Um, dois, três. E mete ele. 33% peguei. Easy peasy. Lemon squeeze. Coisa linda. Eu tenho seis facas aqui. Quase uma semana de sorteio relâmpago eu já tenho. Um dia vai ser a Shadow Page. Outro dia Flip. Outro dia Talon. Outro dia Boa. Outro dia Estileto. Agora, vamos pegar sete para fechar sete dias da semana. Vocês gostariam de uma esqueleton? Vamos, velho. Meio por cento. Uma. Duas. Três. A gente vem aqui, ó. Toma, peguei. Ai, meu Deus do céu. 320. Pô, dá para pegar uma dessas daqui só de sacanagem, ó. Uma. Duas. Três. Como quem não quer nada, ó. Toma, peguei. Caralho, chama que é nóis, né, velho? Tá lá. Mano, no geral, a gente já pegou 12 facas. 4 mil dólares. Eu vou pegar logo essa Handwraps para vocês aqui, velho. Porra, uma Bowie Crimson Web é legal também. Um. Dois. Três. Agora eu acho que vai ser Red, mano. É, sabia, pô. Sabia, já deu muito green seguido. Vou tentar, às vezes, na quarta que vem. É, na quarta que vem, pô. Show. Boa. Falou, chegou a minha faca. Manda o seu perfil do CSGonet aí, Porsche. Só para eu ver a faquinha que tu fez. É 4484. Tá, boa. Nossa, velho. Tá linda. Caralho. Um dólar. Um dólar. Ele ganhou essa faca. Lore. Surreal, né, velho? Surreal isso. Um dólar virou 1.500 reais. Chama. Chegou aqui a luveta, clã. Essa daqui eu já posso aceitar de prima, né? Para fazer sorteio relâmpago para vocês. Ela vale a bagatela de 1.800 reais. Float 0.26. Um float bom. Normalmente essas luvas vêm em float alto. Aí, ó. Ih, clã. A fade não está disponible. Vocês aceitam um estileto, Crimson Web? Mano, eu vou pegar estileto só porque os fãs de estileto ficam falando aí no chat. Ô, Saulão. Por que você odeia tanto a estileto? Eu vou pegar estileto aí, velho. Caralho, ela veio veterana de guerra, mano. Porra, aí eu odeio estileto mesmo numa situação dessa. Vanilla. Faca Vanilla. Caralho, isso aqui já matou muito zumbi, hein? Caralho, pior que não está feia, velho. Está, tipo, horrorosa. Saulo parece que é sangue. Então, né, velho? Não parece que é sangue nela, velho? Agora, papo 10 mesmo. Eu achei ela diferenciada. Linda. Fica parecendo sangue. Mano, na moral, se vocês não querem pra vocês, eu pego pra mim essa daqui. Papo 10. Aceitei essa merda. Vale 1.644 reais. Aí, clã, diferenciada, viu? Na moral, clã, eu gostei. Eu gostei, velho. Fica parecendo que é sangue real, mano. Caralho, clã, a nossa estileto, a possível de vocês, é a top 14 do mundo com o pior float. Em 5 mil estiletos que existem, a nossa é a top 14, velho. Demais fodida, né? Saulo, ela tem esteia centralizada, só não aparece. Vamos pegar essa outra estileta aqui. Hum, essa outra... É, ué, ué, ué. Aí. A gente queria uma Shadowfade? Ah. Qual que é um Tiger Tooth? Pode ser. Tiger Tooth não tem erro, né? Tiger Tooth não tem erro. Ursus Case Hardened. Pode nós ver. Aí, a Ursus veio Minimal Wear. Vê a Blue Jamzinha, coisa linda. É. Caralho, ela tem seu charme, mano. Porra, eu vou aceitar. Ela tem seu charme, tem um azul bem do bonito aqui. Aí. Ela tem seu charme. Backside, até que bem douradinho. Backside tem seu charme. Eu gostei. Vamos pegar agora a Huntsman Doppler. Hum, Bowie Doppler. Ah, mano. Eu já vou logo aceitar. Bowie não tem muito erro. Ah lá. Veio Pull Dark com um azul legal no centro. Caralho. Mano, todas as facas que a gente tá pegando aqui tem um charme diferenciado absurdo, mano. Olha isso. É loiro. Vamos na Flip Freehand agora. Ela veio Factory New. Essa Flip aqui não tem como não, véi. Ó. Tá maluco. Clã, mais uma faquinha aqui deu uma bugadinha. Eu vou solicitar todas essas outras facas aqui. Vai ser tudo pra sorteio pra vocês. O inscrito durante esse vídeo conseguiu forrar uma faca de 300 dólares com 1 dólar. Depois aqui ainda tá demorando muito pra gente conseguir pegar. Os vendedores aqui tão dormindo, ó. Não tão mandando. Mas hoje a gente já pegou mais de 8 mil reais aqui em facas. Já mostrei pra vocês todas elas. E todas elas... Em facas e luva, né? Tem uma luva aqui também. Todas elas vão pra sorteio relâmpago pras pessoas que usarem o cupom SORTENOCSGO.net. Ele dá 40% de bônus no depósito. E ainda faz você participar tanto do sorteio relâmpago do dia que você depositar. Quanto do sorteio mensal de duas Alpes Medusa mais cinco facas. Fechou? Então, men. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Tchau!